O acidente aconteceu por volta das 11h30 no cruzamento da avenida municipal com a rua Rio Grande do Sul, no centro da cidade. Foram envolvidos uma motocicleta e este carro Fiesta, placas NIX 3446 de Pontes e Lacerda. Segundo o passageiro da motocicleta, produtor rural Maurino dos Santos, o carro que seguia na Rio Grande do Sul acabou invadindo a via preferencial. É que o menino ia passando, aí o carro parou, aí ele veio, o mototax, aí ele parou no meio assim e veio de uma vez, aí bateu. O carro parou bem no meio ali, aí veio e bateu. O senhor estava nessa via com o mototax? Ele quis, eu vi, foi porque ele quis. O senhor machucou? O mototax foi, aí ele veio e bateu. O senhor ficou ferido na mão? Não, só um pouquinho, senhor. E o mototaxista? É, machucou a perna dele, acho que trincou o osso, que ficou roxo. Bom, segundo o condutor do veículo, do Fiesta, eles estavam parados na rua, na municipal, aí ele viu que ele estava parado, ele tentou passar e o condutor da moto, funcionou a moto e atravessou na frente do veículo. No caso a municipal onde estava a moto e a preferencial aqui? Positivo, que é lógico que é a preferencial, não, a preferencial não, a preferencial onde os motoqueiros estavam, né, sentido centro. O carro estava na Rio Grande do Sul. E Rio Grande do Sul, sentido Marachão-Rondão. E a preferencial é a municipal, né, onde os motoqueiros se encontravam. O carro está na Rio Grande do Sul, sentido Marachão.